Oi gente, olha só, é porque eu já corto aqui, deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui, deixa eu segurar aqui, peraí, eu já cortei dos dois lados pra mostrar, vai ficar mais fácil, o vídeo não fica muito louco. Perceba que eu tenho aqui dois galões de água sanitária, eu posso usar esses dois galões de água sanitária, inclusive já tem uma dica aí, teve gente que comentou assim, ah, como é que você posta umas coisas dessas, não teria coragem, é porque eu faço, gente, não coloco uns enfeitinhos bonitinhos, é uma dica pra você aprender aí, pra você, que às vezes precisa, você que não precisa, amém, entendeu? Você pode ir lá e comprar, mas às vezes também temos que economizar, que as coisas tá caras, então se eu posso usar esse pote descartável, eu vou usar. Então, o que eu vou fazer com esses dois potes? E eu posso fazer duas coisas com ele, olha só, olha só, gente, o que eu fiz, e eu tô precisando, realmente, eu tô precisando, e não tenho vergonha de mostrar pra você. Se você gostar, curte, se você não gostar, compartilhe pra uma pessoa que você vê que vai gostar, que às vezes também não tem condição, que você também poderia ajudar essa pessoa, e às vezes você endurece o coração e não ajuda. Então, tem uma forma de você ajudar essa pessoa, mostrando esse vídeo, compartilhe pra ela, meu amor. É simples, do dia a dia, mas eu gostei da dica, espero que você goste. E você que não gostou, obrigada por assistir meu vídeo. Bora aqui. Primeiro, aqui eu tenho, vou colocar o outro lado. Eu peguei uma faquinha, lembrando, criança, não faça isso, pra não cortar o dedinho, a gente queria... E cortei aqui, ó, tá vendo aqui? Cortei, e não vou usar isso, eu posso usar isso pra fazer outra coisa. Pronto, ficou tipo um baldinho, dá até pra você usar pra pegar água, às vezes você tá procurando um baldinho pra pegar água e não tem. Mas isso não é o que eu vou fazer. O que que eu fiz? Volta pra lá, volta, volta. Peguei aqui, aqui vocês repararam que eu cortei em cima, né? Aqui eu cortei embaixo, tá vendo? Peguei uma faquinha e tirei. Se vocês quiserem enfeitar, vai ficar bonitinho, dá até pra vender, pra ganhar um dinheirinho, viu? Pra ajudar o esposão, não fala só pelo marido não, gente. E você que às vezes não tem marido, ó, já não ajuda, ó, ó. Cortei, o que que eu fiz? Isso aqui ainda, sabe o que que eu posso fazer? Eu posso fazer um suporte, aqui eu posso, pra minha pia também, abra aqui, ó. Coloca um paninho de prato aqui, um suporte de sacolinha de plástico, um paninho de prato mesmo. E vou puxando e penduro lá. Só que vai ficar aberto. Se eu quiser fazer um suporte com ele, eu posso mesmo fazer um suporte e depois fechar. Só que eu preciso da tampinha, então bora lá. Então eu vou colocar isso pra lá, tá bom? É só, a dica aqui é outra, igual eu tô falando pra vocês. Tire isso pra lá. E que que eu vou fazer? A tampinha também não vou precisar. E pronto, e fiz uma tampinha. Pra que que ela vai usar isso? Gente, pra colocar em cima da sua pia, vai ajudar muito. Porque uma lixeira em cima da pia aberta é chato, né? É, principalmente vocês que moram no Nordeste, junta aqueles mosquitinhos, fica aquele mau cheirinho, né? Às vezes uma cebola que você corta. Feche. Pronto. Eu fiz uma lixeira, gente. Olha como é que ela ficou lacradinha. Pra mim colocar em cima da minha pia. E que que eu vou fazer? Vou pegar uma sacolinha de plástico, né? Vou fazer aquela dica que tem aí já no canal. E vou fazer assim, né? Ó, aí eu faço. E fiz uma lixeirinha pra colocar em cima da minha pia. Ah, mas tem outra dica também, se você quiser, ó. Um exemplo. Aqui eu pego também outra sacola. Vamos ensinar duas dicas ao mesmo tempo. Coloca aqui, deixa duas. Ou três, ou quatro. Não tem problema. Quando você for tirando o lixo, a marra vai ficar outra. Você entendeu? Às vezes você joga a sacolinha fora e quando você vai ver, já tem outra sacolinha aqui. Eu vou colocar duas. Duas. Entendeu, meus amigos? Fiz uma lixeirinha. Olha, gente. Como é fácil. Pronto. Eu não vou jogar o meu suporte fora. Fiz uma lixeirinha. E a minha pia, se eu fechar, não vai ficar sem lixeira. Eu tava precisando. Vocês acreditam que eu tava precisando de uma lixeirinha? Se gostaram, comente aí. Eu gostei. Se você não gostou, compartilhe pra alguém que você sabe se a pessoa vai gostar dessa dica. E se não gostou, é uma dica simples, mas você também pode pintar. É que eu não tenho aqui as coisas de eu pintar. Pode colocar uns enfeitinhos. É que essa sacola é muito grande. E colocar aí em cima da sua pia, gente. Dá até pra você arrumar, colocar bonitinho, vender e ganhar um dinheirinho. Em vez de jogar fora a sua garrafa descartada. Vocês acreditam muita dica. Se vocês gostarem e querem mais dicas aí... Como se diz? Se inscrevam no meu canal e deixem no comentário. Manda mais uma dica. Tá bom, meus amores? Me ajuda muito o comentário de vocês. E aquele joinha. Não esquece daquele joinha. O joinha é um significado que vocês estão gostando do meu vídeo. Tá bom? Vamos agora levar pra cima da pia. Vamos lá comigo? Pronto, meus amores. A minha pia já não vai ficar mais sem lixeira. Tá vendo, gente? Ó. Aqui eu venho. Tira a tampinha. Deixei duas sacolas. Quando esse aqui encher, eu vou lá e tiro. E deixo outra sacola embaixo. Entendeu? Se gostaram da dica, se inscreva no meu canal. Ó, vai ficar bem lacradinho. Não vai ter perigo de levantar cheiro. Um cheiro... Aquele cheirinho, entendeu? E pronto. Esse é o vídeo. Beijo, meus amores. Eu gostei. E você?